Paulo, vou aproveitar a oportunidade aqui de começar um bloco e mudar de assunto. O samba paulistano, você fez o papel do Adoniran Barbosa e deu dezenas de entrevistas, numa delas você fala que inclusive Adoniran era muito rock'n'roll. É verdade isso? Como é que você fez esse papel? É verdade. Olha, a obra do Adoniran, e agora eu acabei de fazer no fim de semana um show só com repertório de Adoniran, foi um mergulho incrível na obra dele, muitas dessas músicas estão no filme, quem não viu o filme, recomendo fortemente, enfim, a obra do Adoniran é fantástica, o olhar que ele tem, o humor, e a tragédia, a dificuldade da vida, os excluídos, como ele trata disso com uma empatia muito especial, ele leva a gente até o encontro dessa realidade das pessoas, sempre com humor. De uma forma oposta ao que o Cartola, por exemplo, faz tão dramático. Exato. E o Adoniran... E comove também. E comove? Mas o Adoniran, ele tem essa inteligência, quer dizer, ele quebra você porque ele faz essa brincadeira que vem desde o programa de rádio, vem lá de trás, desse falar errado, e tal, que é brejeiro, que é divertido, que é engraçado e tal, mas para expor uma realidade doíssima, como o Despejo, na Favela, tantas canções maravilhosas, e tudo isso eu acabei de cantar lá no Sesc com uma turma do samba paulista, só feras, bambas, tocando junto comigo ali, eu adoro fazer isso, me divirto demais. Tchau, tchau.